Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a prof. Gabi Castro e na nossa oficina do livro didático de hoje vocês vão ver as respostas do livro Aprender Juntos de Português do 4º ano. Mas antes disso, se inscreva no canal e deixe seu like. Ah, e não se esqueça de pausar o vídeo para ver as respostas da página que você quer, tá bom? Então, bora para o vídeo! Aprender Juntos de Português E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto